E uma coisa que a gente percebe é essa corresponsabilidade do aluno, né? Trazer o professor para perto do aluno, comprometimento docente, do coordenador do curso, dos professores, em estar muito próximo com os alunos, trabalhando o ENAD, trabalhando aí a interpretação de texto, administração do tempo, isso também faz toda a diferença, e não só os conteúdos específicos, né? E a corresponsabilidade do aluno no sentido de vocês são corresponsáveis pelo sucesso do curso, pelo sucesso de vocês na prova. Então, a gente acompanha esse aluno muito de perto, né? E atua com esses discentes, não só com disciplinas, mas também em temas transversais e, claro, não poderia deixar de falar, na educação à distância, a gente tem aí como parâmetro se fazer presente mesmo estando à distância.